Como eram as brincadeiras de criança na época de vocês, tá? Não as proibidas, viu? Cara, então, brincadeira de criança, pode começar comigo, que aliás o molejo canta uma, que a Salada Mista canta. Que é o Brincadeira de Criança. E isso me traumatizou, brother. Traumatizou o Salada Mista? Me traumatizou porque nunca funcionava o Salada Mista pra mim. Aí eu acho que de fato as amigas já estavam fechadas, aí quando viam, é o Rafael, e aí alguém abriu aqui, era sempre o maçã, que é o beijo no rosto, né? O maçã é o beijo no rosto? O maçã é o beijo no rosto, né? O maçã é o beijo no rosto. O Rafa, assim, sem querer te atrapalhar, mas se traumatizou você, você imagina pra menina. Mas é porque eu não beijei na boca, por isso que elas estão bem. Eu não beijei na boca. Nunca funcionou. Nunca funcionou, de beijar na boca. Nosso amigo Renato Albani, ele conta que ele tava numa brincadeira dessa de pera-uva e maçã Salada Mista, e ele deu um combo de parei nas minas, que daí a mina disse, parei! E a outra, parei também! E todo mundo foi parando, ninguém quis beijar ele. Foi oito, é isso? Isso traumatiza, isso traumatiza! Chegou nele e parou nas tudo, você acredita? Como é que era brincadeira de criança na sua época? Essa tinha pique-cola, pique-tar, e tinha uma que... Pique-cola, pique-cola e sapateiro, eu usei muito. Exatamente. Mas tinha uma que eu... Mas eu, na verdade, sempre gostei de brincar com gente maior do que eu, né? E, na verdade, o que me traumatizou é que quando eu pegava alguém, tipo assim, pô, pique-ladrão, mas era pique-ladrão de criança, né? Ladrão de roubar, não. Não, ladrão, não, não. Era outra coisa. É que depois que você escuta pique-cola e sapateiro, o cara tem que explicar mesmo. Tem que explicar, pique-cola e sapateiro, esse assunto também, né? Ainda mais... Ainda mais eu, carioca, vindo do Rio de Janeiro, só pensar o quê? Imagina. Ah, o cara, não. Não, não. Aí, você imagina como é que é, aí tinha brincadeira, mas o que realmente me traumatizava era quando eu pegava alguém e brincadeira de, por exemplo, é pique-tá, né? Que é pique-tá comigo, tá contigo, vai colando o cara, aí você cola o cara. Aí quando eu pegava alguém, aí todo mundo falava comigo, ah! Aí eu pegava, nego, você não vale porque você é café com leite. Nossa! Isso é horroroso. Não chama de café com leite, não. Isso é horroroso. É melhor perder pra sempre, né? Do que não participar. Fala uma brincadeira de criança, não sei lá. Aí eu também, ele falou, eu brincava muito de polícia e ladrão, polícia e ladrão. O Ventura também já falou isso lá em Itabuã, ele jogava diferente, ladrão e ladrão lá. Às vezes eles chamavam de resta um, quem sobrevive ganha. Quem fica vivo almoça. Quem fica vivo almoça. Como é que era brincadeira no seu erro? Eu queria até comentar um pouco do polícia e ladrão que o Balão falou. Você ri, né, Balão? Você gosta? Eu ria de rapa, morri, não. Anderci, Anderci. Olha, eu sou de Queimbala do Taboão da Serra de São Paulo, tá ligado? Então, o bagulho é o seguinte, quando eu jogava polícia e ladrão lá, polícia e ladrão era uma parada que você brincava na adolescência e quem tivesse aptidão ficava já, viado. Entendeu? Já servia como um curso pra vida. Na verdade, vocês chamavam de peneirão, né? De peneirão. Peneirão. Mas tinha brincadeira também que eu não gostava de brincar muito não. Qual que era? Que eu não brincava porque, na verdade, eu tinha medo de gostar muito. O que que era? Essa brincadeira. Eu posso fazer rapidamente? Claro. Rapidamente, vai. Faz assim, todo mundo assim. Então, faz assim. Assim. Faz assim, faz assim, todo mundo assim, vai. Essa aqui, né? Ah, vai. Ah, verdade. Vai jogando. Aham, 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 aí assim, aí, aí falava assim, né? Onde é que? Com quem tá o anel? Eu lembro disso, eu lembro disso. Aqui, ó. Faça o anel. É, faça o anel. Mas e? Nunca passei meu anel pra mim, não. Mas e esconde-esconde? Anderson, e esconde-esconde? Brincou muito esconde-esconde ou não? Ah, de esconde-esconde. Esconde-esconde. Eu queria brincar sempre de queimada, mas eu era muito queimado pra galera me escolher, daí não dava. Cara, mas aí que tá, era uma brincadeira interessante, porque os caras não gostavam de brincar disso que tu falou de queimada, só que é o seguinte, queimados brincavam com as meninas. É, cara. E é lá acima, né? Tinha uma brincadeira também, não sei se todo mundo jogou, não sei se é o mesmo nome, que é o Estrela Nova Sela. Sabe, Estrela Nova Sela Nossa. É o Monamula, Monamula, eu acho. Lá no sul chama. Que é uma pessoa fica assim, ó, e aí a outra vai e pula ela por cima. Opa! Carniça! Como é que se chamava? Carniça, Carniça! 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 É, então quando pulava falava Carniça? Carniça, é. A gente só pula. Pô, a pessoa tá aqui aí, pula e fala Estrela Nova Sela, aí vinha o próximo e falava Estrela Nova Sela, aí o último vinha e falava Estrela Sela Nova, que aí começava uma nova rodada. E aí tinha uma parada, tinha uma parada chamada Amassa Tomate, que você tinha que sentar em cima da pessoa. Isso também. Carniça, tudo nosso carnizinho, que era pastelão. Amassa Tomate! Você tá aqui, e eu amassa Tomate, o cara puxa, você sabe que o último é o Rodrigo Marques? Nossa! É o Amassa Joelho, né? Viado! Acaba contigo! É bem legal isso, mão na mão. Tinha várias. Tinha o gavião. Unhas de gavião. Caralho de gavião é o seguinte, tem as costas aqui e você dá unhas de gavião e pula assim, moleque. Isso finca nas costas da pessoa. Um bife é uma batata. O bife era aberto e a batata aqui, ó. Aí a pessoa tá aqui e você fala assim, um bife é uma batata e pula. É só pra ser uma batata. Cara, o que eu lembro que eu fazia quando eu era criança era pega-pega, esconde-esconde. Eu achei todo mundo, faltava uma pessoa. Esse cara vinha e botava salve todos e eu ia pra casa de jantar. Eu não vou achar todo mundo de novo. Salve todos! Salve todos! Salve todos! Já que nós estamos no ritmo brincadeira de criança, a gente tem uma brincadeira aqui tão boa. É o melhor do mundo. A gente tem o balão aqui. Sim. Esse balão vai passando. A gente adora fazer isso, apagar esse mijo junto com as notidades. Vai passar por você, viu? Sim, sim, sim. Fique e, obviamente, as perguntas serão a respeito da sua vida, da sua carreira. Boa. O que é até mais fácil pra você responder. Ana, vamos começar ali. Vem aqui, viu? Tá bom. Assim, tá bom? Vai chutando. Vai chutando. Vai chutando. Ele vai dizer mais ou menos, tá? O Rafa vem pro Nando. O Rafa vem pro Nando. Tá bom? Eu vou dizendo se é mais ou se é menos. Pra começar, com que idade o Anderson ganhou seu primeiro cavaquinho? Com que idade? Com 6 anos? 10 anos? 15 anos? Foi. Quantos países o Anderson conhece além do Brasil? 8? Mais. 15? Menos. 11? Mais. 13? Menos. E quantas línguas o Anderson fala? Fala duas. Menos. Fala nós só, né? Fala nós só. Fala nós só. Em que ano o Anderson cantou a primeira vez num programa de TV? 86. Ah, é claro. Com que idade ele deu seu primeiro beijo? Com que idade ele deu seu primeiro beijo? 12? Menos. 9? Menos. Putaria, hein? 8? Menos. 7? 7 anos. Brincadeira de criança. Por quanto tempo o Anderson teve dreadlock? Dreadlock? É. 2 anos? Menos? 1 ano. Foi. Qual o número da sorte do Anderson? É o 13? Menos. É o 8? Mais. É o 9? É o 9. Quantas vezes o Anderson se fantasiou de bate-bola no Carnaval Carioca? Mentira. Mentira. Peraí. 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 Já se fantasiou 4 vezes. Mais. 6 vezes. Mais. 8 vezes. Bem mais. 6 vezes. Menos. 12 vezes. Foi. É um viciado. Qual o tamanho do sorriso do Anderson? 12 centímetros. Boa! Quantos sentidos tem a música do molejo? Quantos o quê? Sentidos. Sentidos? 3? Menos. 2? Claro, é duplo sentido. Em que década o avô materno do Anderson nasceu? Em que década? Década de 40? Menos. Década de 20? Mais. 30? Foi. Vamos nessa. Quantas vezes o Anderson canta a palavra cilada na música? 18? Caralho, muito mais. Menos. 17? Menos. 15? Foi. Quantas vezes o Anderson participou da banheira do Gugu? Participou uma vez só. Mais. Foi 6 vezes. Foi 10 vezes. Menos. Foi 8 vezes. Foi 8. Quanto tempo o Anderson já conseguiu tocar sem parar? 7 horas e meia. 7 horas e meia. Quantas letras tem o nome completo de batismo do Anderson? 17? Mais. 22? Menos. 21? Menos. 19? Menos. 18? Foi. Quanto dá a soma dos números do celular do Anderson contando o DDD? 32. Mais. 64. Mais. 125. Bem menos. 67. Menos. 64. Mais. 65. Mais. 66. 77. 68. 69. Foi. Quantas cordas tem o pandeiro? Tem 4. Um pandeiro. Um pandeiro. Nenhuma porra. E o Anderson tem quantas cordas? O Anderson tem nenhuma. Corda vocal. Não tem nenhuma corda só. Mais. Mais. Boa. Quantos cavaquinhos o Anderson tem? Aproximadamente 22. Foi. Mais. Em que ano molejo... Não. Pode voltar. Você falou outro número aqui. Mais. 23. Mais. 24. Mais. Foi. Em que ano molejo foi formado? Não sei. Me dá 4 cavaquinhos. 1989. Menos. 1986. Mais. 1984. Mais. 1985. Mais. 7. 8. 1988. Foi. Quantos cafés em média o Anderson toma de manhã? 4. Menos. 2. Menos. Foi um café só. Qual a diferença entre o Anderson e o seu cavaquinho? Meu Deus. A diferença de altura. Ah, é um metro. Um pouco mais. 1,15. Menos. 1,10. 1,12. Foi. Quantas vezes o Anderson foi campeão brasileiro de pebolim? O Anderson foi campeão brasileiro de pebolim? É. Foi uma vez só. Menos. Foi nenhuma. 2,12. Dona. Ah, que maravilhoso. Ei, essa bexiga foi ótica. Essa bexiga foi muito maravilhosa. Uma bexiga dava para a Rafaela entrar dentro da bexiga. Come de Deus e ser. Essa bexiga boa. Ah, que bexiga boa. Essa bexiga aí, gente. Ai, ai . Tu tem 27 cavaquinhos. Pô, eu só queria um. Me pode dar quatro, a pessoa tinha vindo dois. Me dá quatro. Tu começou a beijar com oito, mas ganhou cavaquinho com 15. Tu devia ser beijador profissional, não use. Começou cedão, cara. Rapaz, eu não posso falar as coisas por causa do horário. Eu não sei se posso falar. Pode, pode. Claro que pode. Aqui é o lugar pra falar, nós somos um profissionário. Não tem ideia do que eu já falei aqui. Música é hobby, a minha profissão é... Música